A previsão do tempo para essa semana é de um dia com temperaturas um pouco mais altas e quase todas as regiões o sol vai aparecer entre nuvens. Aqui para o Novo Hamburgo e Vale dos Sinos, especialistas estão apontando um dia de pouca nebulosidade, o sol chega a aparecer entre nuvens em alguns momentos e a gente vai ter uma média da temperatura entre 10 e 25 graus. Em dia também de pouca probabilidade de chuva, o Vale do Paranhana deve ter temperaturas entre 12 e 27 graus. No Vale do Caí, o clima é semelhante e a temperatura fica entre 10 e 24 graus. Na região das Hortências, o sol também aparece entre nuvens, com mínima em 7 e máxima em 21 graus. O litoral norte vai ter mínima de 13 graus e máxima em 20 graus. A previsão no Vale do Gravata é de um dia também parcialmente nublado, onde a máxima pode alcançar uns 24 graus. Uma ótima semana para ti. Tchau!